A CIDADE NO BRASIL 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 Então os adolescentes Crianças a partir de 12 anos Vão participar, vão receber a administração aqui em cima As crianças estão Me preocupando Como diz o pastor Márcio, é um problema santo Que a gente está tendo, é um problema de espaço Então as outras crianças venham Aqui pra frente pra receber a oração A oração da vitória Você já tem 12 anos, criança, pré-adolescente Você tem que receber a palavra Deus tem que bater o seu coração com o chamado Pra você ir embora rápido Pra as nações Pra qualquer outro lugar Né, no nome de Jesus Porque aqui está tendo mais criança Quase que adulto Né, e os aniversariantes Quem fez aniversário Essa semana, Olivia Gabriel Gabriel Gabriel, pescador Né, quem mais Ô, João Cadê o João Chega aí, João Tá muito perto do cara Amém Ô Seu grande Onde é Masquete Galão 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 Então assim Senta suas mãos pra cá Vamos orar Deus em nome de Jesus O Pai Eu te agradeço Senhor Ó Deus amado Por cada centavo de fé Senhor Ó Deus amado Não é pressão humana Senhor Ó Deus amado Não tem a ver Ó Senhor Com aquilo que as pessoas Estão vendo no exterior Mas tudo aquilo que o Senhor Tem feito Gratidão Obediência Senhor E generosidade Tem sido depositada Senhor Na sua sala Multiplica a sementeira Das nossas famílias Pai Multiplica a sementeira Senhor Das nossas famílias Manda Senhor Enfermidades Embora Senhor Em nome de Jesus Cristo Obre a porta de trabalho Senhor Abençoe os estudos Os concursos Ó Pai Que tem sido feitos Ó Senhor Glorifica o teu nome Pai Na vida Senhor Do teu povo Te agradeço também Pelas nossas flechas Senhor Pelas nossas crianças Que aqui Senhor No meio da comunhão Elas descubram Viva o Senhor As suas melhores amizades Elas aprendam a te amar A te temer A te respeitar Senhor E façam o Senhor Os seus melhores amigos Abençoa com graça Com unção e vida Ó Deus amado E os ministros Ali na sala Que não estejam Entretenimento Mas sejam ministração Em nome de Jesus E te louvo também Senhor Pelas vidas Dos teus filhos Que completam Mais um ano de vida Senhor Na tua presença Viva Gabriel Jopita Senhor Ó Deus amado Que o Senhor Abençoe o Senhor Espírito Com a sua alma Seu corpo Ó Deus amado A sua comunhão Contigo Senhor Que ele seja Uma expressão Tão abençoada Senhor Ó Deus amado De quem o Senhor É para esse mundo De trevas Livra-os do mal Senhor E suprim Glória Cada um Das suas necessidades Em nome de Jesus Como família da fé Nós os abençoamos Amém Vamos cantar parabéns Para eles No final No final Acorda Um, dois, três Jesus amado Amém 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 Diz Todos são o seu ar Todos são os anjos de curar Vamos dar um sábado de matéria Pra dar uma mini pizza pra eles no final Olha bem a carinha deles, você já vai saber Deus abençoe as crianças só devagarinho Amém? Nessa hora, com tanta alegria, eu quero chamar O predetor dessa noite Pastor Hermes Quando eu ouvi falar Pastor Hermes Eu falei, gente, quem é esse Hermes Que chegou? Pastor Hermes, você não sabe quem é? Não, não sei Aí depois eu fiquei sabendo que o Pastor Hermes É o Pastor Hermes Pastor Hermes é Mais comumente Pra mim, uma fada Tão abençoada, eu creio também Pra ele, eu creio importante Onde tem escola de sonho 2000 2001 2001, a gente estudou lá Lavando vasilha, aprendendo bíblia Orando até Tendo gato, brilhando Gritando, chorando Rolando na barba do choro Né? Aquela disputa de espaço Quarto E disciplina É um monte de coisa assim Que a gente já sabe Não é? Mas hoje, graças a Deus A gente pode olhar pra trás E ver que Deus fez a aula Não é, Pastor? Né? Então, sem mais demoras Vamos orar pela vida dele Em nome de Jesus Pra que ele compartilhe Pra que ele é crescente A igreja Aquilo que Deus tem feito Na e através da vida dele Seja bênção pra nós Pai, no nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor, eu te louvo Senhor, pela vida do teu filho A Deus amado No passado Senhor, ali um pouco distante Nós tivemos uma caminhada Um pequeno começo Senhor Mas que o Senhor O honrou com glória Te agradeço pela vida dele Pela esposa Senhor Pelo ministério Pela expressão Daquilo que o Senhor Tem feito Senhor Ó Deus amado Nessa vida Deus amado Que esses ingredientes A ser apresentados A vida dele Possam nessa noite Ó Deus amado Subtir Ó Deus amado E acrescentar A essa igreja Pra que nós Como comunidade local Compramos A nossa chamada Em nome de Jesus Nós te louvamos E nós te agradecemos Amém Fica bom Realmente CFMPT Em 2000 2001 Muita vasilha Pra lavar Muita coisa Pra fazer Mas foi uma benção Hoje nós temos Muitos frutos Daquela turma Uma turma De missões A minha turma Tinha 70 Alunos Sendo treinados Pra missões E posteriormente Depois Entrou a P2 Que era do Leozinho Eu era de menino Na época Ele era Leozinho E na época Foi uma benção Tremendo Gente Que privilégio Estar aqui com vocês Bem Tem uma arte Aqui atrás Eu fui missionário Na China Durante 7 anos Um pouco depois Daquele tempo De treinamento Eu fui Pra China Me casei Lá eu tive Meus dois filhos Um nasceu No meu primeiro ano De China O outro nasceu Depois de 5 anos Aqui Naquela nação E foi um tempo Maravilhoso Foi um tempo Tremendo Antes de falar Um pouco mais Sobre a China Eu queria compartilhar Com os irmãos Algumas coisas Que nós estamos Fazendo aqui Aqui em Belo Horizonte E eu tenho certeza Que alguns de vocês Podem se envolver Quantos aqui Já fizeram O faz e carisma Tem alguém Que já fez O faz e carisma Então você Que já fez Ou faz carisma Você Eu quero compartilhar Com a igreja Porque a igreja Vai estar toda envolvida Nisso Também nós envolveremos Todas as lagoinhas Nesse movimento Nós teremos Um desafio carisma Em dezembro e janeiro Do ano que vem Nós estaremos Mandando equipes De professores Pastores E ex-alunos Que atuarão Como professores Nessas equipes Para o campo Então os alunos Estarão ali Nas lagoinhas Hoje nós já temos Confirmado Madri Porto Lisboa Nepal Panamá Fortaleza Piauí E caro Carola Nós estaremos enviando Equipe de alunos Para dar o que? O teste Drive Do carisma Nesses locais Então hoje nós temos Teste Drive Aqui Não temos? Vem No centro Vem Muita gente bacana Nesses testes Drive Quem vai Vai ser o aluno Carisma Vai ser o professor O pastor Aqui da igreja Nós teremos Convites A todos aqueles Que podem contribuir Dando disciplinas Do carisma Então você é convidado De honra Nosso Para estar Honrando Por nós Para estar sendo Realmente Uma das igrejas Enviadoras Desse projeto Eu quero muito Que vá Alguém Da minha saudade Mas mesmo Se não for Você ainda assim É desafiado Para ser Uma das nossas Igrejas Enviadoras Está indo junto Com a gente Uma das coisas Que são Uma das oportunidades Nós estaremos Expandindo Mostrando As outras Oportunidades No decorrer do semestre Mas nós temos Alguns Coisinhas Que nós estamos Vendendo Ali atrás Nós temos Uma camisa Que foi vendida Também na conferência De missões Ali da Sete E tudo Que for Vendido ali Tem escurceiras Brincos Muita coisa Tudo que for Vendido ali Vai Com oferta Para uma Dessa igreja Que está sendo Plantada Nós temos Desafios Enormos Aqui O pastor Falou sobre O teto Que está se pagando Tantas coisas Agora imagina Esse desafio Você como Estrangeiro Esse é o desafio O Leozinho Já foi Missionário Na Índia Sabe como é isso O sentimento Muitas vezes Parece que nós Estamos Não é que é verdade Mas muitas vezes Parece que nós Estamos abandonados Do campo E quando chega Uma oferta Paulo Ele Ele Relaciona Ele compara Uma oferta Financeira Da igreja Dos filipenses A um Aroma Suave E eu me lembro Uma vez Que eu estava Na China E eu estava Com muitos desafios E o aluguel Estava vencendo E lá na China Nós não pagamos Aluguel por mês O proprietário Ele quer receber Um ano adiantado E eu lembro Que a gente Estava Num desafio Grande E de repente O pastor Leonardo Caputin Ele foi Para a China Visitar a gente E aí ele foi Com uma oferta Que parou Seis meses De aluguel Aquilo Sobe Com um Aroma Para a gente Nós nos sentimos Acolhidos Amados Nós nos sentimos Importantes E eu quero Que você Se não for nessa oportunidade Você vai ter outras oportunidades No decorrer de semestre Que você Dê esse passo De abraçar Esses irmãos Que estão ali no exterior Que talvez Estão sentindo Distantes Abandonados Órfãos De um abraço Próximo Então você pode Abraçar eles Através da sua fé Ali não vai Nem um real Para a Lá Em missões O departamento Não vai nem um real Ficaria Tudo que for Vendido ali Vai para uma Lagoinha em campo Amém? Então é uma oportunidade Que vocês têm Nós teremos outras Boas oportunidades Que estaremos compartilhando Com vocês Mas quem vai trazer Essas oportunidades Nós estamos levantando Um líder de missões Algumas igrejas Já tem aqui Como a Laura Nós estamos levantando Um líder de missões Em cada uma das lagoinhas Então todas as lagoinhas Terão um líder de missões Ali Que vai ser a nossa ponte Do Lagoinha Nation Com as lagoinhas Dos bairros E as lagoinhas Dos bairros Terão representatividade Para levar suas ideias Levar seus conceitos Outro dia eu estava conversando Com o pastor Léo E com a Laura E eles falando Sobre o café missionário Eu falei Cara Que piso Que lindo isso Vamos levar também Ali para as outras igrejas Vamos passar isso Como um projeto Como algo Que pode ser reproduzido Isso tudo Nós iremos ouvir De vocês E a Laura Vai estar trazendo Isso para a igreja E nós estaremos Trazendo outras pessoas Também para compartilhar Com vocês Vai ser um tempo maravilhoso E eu tenho certeza Que você estará Com nós no campo Até dezembro Janeiro E haverão outras Viagens missionárias Que serão abertas Não que o desafio Não seja aberto Mas para você Administrar uma disciplina Você tem que ter tido ela Então ela é aberta Quem fez a disciplina Pode ir Mas nós teremos Outras viagens missionárias Para o Nordeste Para o Amazonas Para o exterior Onde talvez você Pode ser esse missionário De curto prazo Que vai ser uma bênção Nas nossas vidas Amém? Glória a Deus Então eu gostaria Que você abri sua Sua vida No livro de Romanos Capítulo 15 Verso 20 Me disseram que eu tenho Até meia-noite Léo É isso mesmo? Ah Informação? Tá certo? Que horas termino Com o TPA Agora falando? Que horas termino? 21 Ok Tá bom Então eu vou falar Bem breve Com vocês Eu não quero que ninguém Que o seu ônibus Que ninguém chegue tarde Amanhã Tem gente que acorda Seis horas da manhã Para estudar Cinco horas da manhã Para trabalhar Então nós vamos ser Bem sucintos De forma que a palavra Ela penetre Sem necessitar De sermos prolixos Até mesmo porque Existe uma coisa Que eu costumo dizer Que uma coisa Que eu sou parecido Com o Paulo É primeiro Eu sou missionário Eu sou missionário Como o Paulo foi E a segunda É que Paulo Eu digo que eu sou melhor Do que eu aposto no Paulo Porque Paulo Ele demorou Uma noite inteira pregando Para fazer alguém dormir E eu 15 minutos Consigo fazer alguém dormir Mas Por isso eu vou tentar Ser mais breve do que isso Ou tão breve quanto isso Para que você não Oceje aí Para que você realmente Faça uma pequena viagem Comigo na China E volte E possa ser aqui Abençoar Então aqui na carta aos romanos Que Paulo escreveu O capítulo 15 Eu lembro Eu não sei se vocês Lembram disso Uma vez Tinha um desafio O pessoal colocou no Facebook Assim Nove verdades E uma mentira Aí eu falei assim Eu não posso dizer mentira Que eu vou colocar assim Nove verdades E uma Quase verdade E aí eu lembro que eu coloquei Algumas coisas ali Sobre a minha missão na China Uma das coisas que eu coloquei É assim Olha Que eu pedalei Mais de 4 mil quilômetros Na China E aí um monte de gente Foi lá Esse cara aí Magrelo Não tem nada de atleta Ele não pedalou 4 mil quilômetros Na China E um monte de gente Foi lá e colocou Olha Aqui não deve ser uma Aqui é uma verdade parcial Com certeza Esse dos 4 mil quilômetros E não era Na China Nós fizemos muitas coisas Muitas coisas Deus abriu muitas portas Para que nós trabalhássemos Com muitas coisas Na área de esporte Por exemplo Nós pedalamos Esses 4 mil quilômetros Talvez até bem mais Que esse Passeios evangelísticos De mapeamento Nós tínhamos escolinhas De futebol Classes de inglês Nós trabalhávamos Com perfuração de poços Construção de cisterna Análise de água Porque muitas fontes de água Em vilas distantes Que nós vimos Eram contaminadas Então nós fazíamos Análise de água Nós trabalhamos Com treinamento Nós trabalhamos Com distribuição de bíblias Distribuímos mais de 5 mil bíblias Não era permitido Era um trabalho legal Então nós fizemos Muita coisa Então se eu fosse parar aqui Para contar sobre cada projeto Nós realmente Pensaríamos Aqui a noite dele E você com certeza Iria adormecer Realmente Porque ia ser muito tempo Foi muita coisa Foram muitas portas Que Deus abriu Não porque nós Éramos muito capacitados Mas porque a misericórdia De Deus se manifestou E porque Deus Ele queria alcançar Aquelas pessoas Então eu queria Compartilhar com vocês Nessa noite Na verdade Pensando no que eu ia Falar com vocês Eu vi que era importante Nós termos uma palavra Que fosse contextualizada Para o que nós temos hoje Não adianta eu falar da China E falar da vila tão distante E falar daquilo que é feito de bambu E falar da arquitetura E falar da pregação Da distribuição das bíblias Se isso não fosse aplicável Para você hoje Porque toda boa pregação Ela tem que desafiar E ela tem que ser Como um desafio natural Eu tenho que entender Que aquilo que eu estou Ouvindo ali É vivo para mim E eu posso praticar No meu cotidiano Então se eu passar aqui Quarenta minutos Falando com vocês Sobre o desafio De se falar no andar Aí você vai ouvir Você vai achar legal Se eu disser que Aquela placa Que foi feita Com tanto carinho Escrito ali Jesus Está escrito errado Porque eles separaram Os caracteres ali Racharam os caracteres No meio Mas eu sei que foi feito Com muito carinho E amor Mas se eu ficar Baseando a pregação Falando da dificuldade Que é o mandarim Você vai falar assim Nossa que bacana Que legal Mas eu não consigo Aplicar isso na minha vida E ao refletir E meditar na palavra de Deus Eu comecei a pensar Sobre algumas coisas Que nós temos Nos relatos bíblicos Que foram Que eram desafios Que eram aspectos Missionários Que nós tínhamos Em atos E que hoje Continuam exatamente Os mesmos Cari oi São os mesmos